Eventos marcam a retomada da economia na cidade. Encontro empresarial e exposição agropecuária retornam com novidades depois de dois anos de ausência em função da pandemia. Veja em instantes. Amanhã em quinta, a Associação Comercial resgata o encontro empresarial que traz novidades interessantes este ano, incluindo o sorteio de prêmios para os visitantes, além de duas palestras muito concorridas. Veja na entrevista com o presidente da CSDL, José Raimundo. Nós estamos aqui com o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Lagoa da Prata, José Raimundo, e a gente vai reforçar o convite para o pessoal que nos acompanha para um evento que é tradicional aqui na cidade, mas que em função da pandemia, assim como vários outros, acabou tendo que fazer um intervalo. E a promessa agora é de que ele vai voltar de uma forma bem especial, né, José Raimundo? Com certeza, Juninho. Depois de dois anos, né? Ficamos aí 2020 e 2021 sem ter condições de realizar o encontro empresarial, que é um encontro que faz parte do calendário da entidade, né, da CSDL há 13 anos, né? Então, é uma alegria enorme estar podendo, nesse momento, voltar a realizar o encontro empresarial. E este ano, né, ele saiu um pouco do tempo, nós tivemos que, inclusive, retardar um pouco o encontro, ele geralmente acontece no mês de abril, esse ano nós estamos realizando ele agora no mês de maio, devido, inclusive, à questão da pandemia, porque mesmo no início do ano a gente ainda... Tinha uma certa incerteza, hein? Exatamente. Não sabia se iria ou não dar certo, né, se estaríamos em abril com condições de atender o público, de poder receber essa quantidade de pessoas lá dentro do espaço. Qual que é o público esperado para este ano? O público esperado para este ano é de 800 pessoas, né, para cada dia e a gente está surpreso, né, nós devemos superar esse número, né, então nós já estamos já nos adaptando ali, aumentando o espaço para que possa receber todas as pessoas que queiram aí participar desse belo encontro. Bom, toda a mídia já está divulgando, né, a maioria das pessoas já deve saber que o encontro acontece, agora é dia 18 e dia 19, nós estamos na véspera já, né? Exatamente. Mas, ainda assim, Zé Raimundo, dá tempo de alguém conseguir o passaporte para participar? Ou já está tudo esgotado? Quem tiver interesse ainda consegue? Olha, como eu te disse, como a procura, né, ela aumentou muito, né, na sexta-feira, ontem, inclusive, o nosso número de passaportes estava bem reduzido. Então, vendo essa procura, nós acabamos aumentando um pouco mais o espaço, né, para poder atender e receber essas pessoas que deixaram muito para a última hora. Mas, mesmo assim, a gente pede, né, que quem tiver interesse procure a CSDL, né, ligue lá, mais fácil às vezes ligar, né, no 326-108-50, ou através das nossas redes sociais, acessando a rede social da CSDL, você comunica ali, conversa e pede, o pessoal do comercial vai estar atendendo e reservando o seu passaporte. Zile e Capenejar, os dois grandes nomes do encontro desse ano. Eu queria que você falasse um pouco sobre eles e como que se deu a escolha desses dois palestrantes. Juninho, esses dois palestrantes, eles estavam na nossa mira, vamos dizer assim, há três anos atrás. Três anos atrás, na época ainda do presidente Paulinho, nós tentamos trazer esses dois caras, sabe? Porque ainda naquela época, talvez eles ainda eram mais conhecidos e mais famosos ainda, né? E nós não tivemos sucesso na época, as agendas não bateram e tal. E esses nomes ficaram guardados na nossa caixinha lá, né? E esse ano, nós, quando começamos a falar sobre o encontro, logo no início do ano, a gente falando sobre o encontro, nós levantamos esses dois nomes. Eles foram muito bem aceitos pela diretoria, né? Todos foram consensuais aí nas escolhas. E trabalhamos os nomes, conversamos com eles, fizemos um bate-papo, né? Para saber e conhecer um pouco mais deles mesmo. E aí nós decidimos em trazê-los, né? O Ziller, além de escritor, ele é alpinista, né? Alpinista, né? Ele é um dos poucos brasileiros que subiu no topo do Everest, né? E ele tem uma história muito bacana para contar para a gente sobre essa preparação que ele fez e que a gente vê que casa muito com a parte comercial que hoje a gente vive, né? Não tem muito a ver com planejamento e superação. Exatamente, isso mesmo. E capinejar? Capinejar é... O cara é de uma intelectualidade fora do comum, né? Já escreveu mais de 40 livros, né? É premiado com mais de 20 livros deles, ganharam prêmios, né? De reconhecimentos, assim, até mundial. É um cara que hoje, né? Particularmente trabalha na TV Globo, né? Ele trabalha com a Fátima Bernardes, né? E é um cara que vai vir para trazer também mais informações no quesito pessoal, né? Esse encontro empresarial, Juninho, a gente procurou sair um pouco da parte de treinamento, né? Nós nos preocupamos um pouco mais para o lado pessoal, né? Tanto para o lado pessoal do empresário, com metas, com objetivos, mas também para o colaborador. Haja visto que nós estamos vivendo de uma pandemia, né, cara? Então nós precisamos de nos preparar ainda mais, né? Para superar de vez esses dois anos que nós vivemos. E quem sabe, né, contar da agora para a frente uma nova história, um novo propósito, uma nova vida. Sérgio Armudo, esse ano tem uma novidade na programação, né? Além das palestras, vai ter um momento também para que as pessoas possam visitar os estandes, né? Das empresas parceiras. Queria que você explicasse isso. Pois é, esse ano nós vamos estar lá com sete estandes. Além dos dois estandes Master, que é do Cicobi Lagoa Crede e do Cicobi Crede Prata. O Cicobi é o patrocinador oficial do encontro, né? Exatamente. Então, nós decidimos abrir os portões às 19 horas para que as pessoas, né, os convidados, os empresários, os colaboradores possam visitar os estandes, conhecer essas empresas que vão estar ali, né, conhecer os produtos, os serviços. E olha que tem novidades, né, esse ano nós vamos estar com a UNOPAR, que é a parte de cursos e treinamentos. Então, interessante estar indo para discutir, para ver, né, alguma coisa nesse sentido, para quem está pretendendo aí continuar nos estudos. Nós vamos estar lá com a Divina Gula mostrando os produtos que ela também comercializa. Vai, inclusive, fiquei sabendo que vai haver degustação, então... Se falar em Divina Gula e não tiver degustação, é covardia. É covardia, né? Então, a empresa Evoluti, que hoje trabalha com a parte de marketing digital, né, então vai estar ali mostrando, esclarecendo como que é o trabalho e o processo. A Zema com venda de produtos e serviços, o Jackson Cochões também com venda de produtos. Nós vamos estar também, esse ano, com a Câmara da Mulher Empreendedora, que foi, inclusive, instituída agora, dia 8 de maio. E nós tivemos uma recepção, semana passada, da criação da Câmara da Mulher Empreendedora em Lago da Prata. É mais um braço que surge de dentro da ACSDL, que tem por objetivo ajudar as mulheres empreendedoras a trabalhar no mercado, hoje, tão competitivo, né. E a gente sabe que as mulheres, hoje, elas, de Lago da Prata em especial, elas têm um diferencial enorme na parte administrativa, na parte de empreendedorismo. Mas essa Câmara, ela vem ainda para fortalecer ainda mais essas mulheres, né. E visitando os estandes, vocês vão estar também concorrendo a prêmios. Então, nós vamos liberar uma hora e meia para isso acontecer. E logo depois, então, inicia-se as palestras. Ah, Mundo, para finalizar, a gente percebeu que durante esse período aí, dessa crise sanitária, a Associação Comercial teve um papel muito importante, né. Vocês participaram daquela campanha de realização de testes, né, na primeira fase. A Associação foi a primeira entidade a oferecer solidariedade ao meio empresarial. Vocês abriram mão, inclusive, da mensalidade, da contribuição estatutária durante três meses, né, no início da pandemia. Então, assim, houve todo o empenho da Associação em apoiar os seus associados durante a pandemia. Hoje, que a gente já está praticamente livre desse mal, né, já não estamos usando máscara, já começa a voltar a realização dos eventos, o comércio enfervecendo novamente. Qual o aprendizado que fica, na sua opinião? Como que Lagoa ultrapassou? Como é que Lagoa saiu dessa crise? Como é que está a questão do comércio hoje na cidade? Olha, ninguém esperava por tudo isso que nós passamos nesses dois anos aí, né. Veio como uma bomba, né, e a gente fazia planejamentos e na hora da execução tudo tinha que mudar, porque a situação às vezes complicava, então, assim... A gente nunca viu o final do turno, né, quando você achava que a situação melhorava e via uma nova crise e a situação complicava ainda mais. Verdade. Não tinha... Sempre quando reunia com a nossa diretoria, a gente decidia o hoje. O amanhã a gente não tinha certeza de como que ele seria. A gente sempre tem contato com Formiga, Arcos, Santo Antônio do Monte, que são cidades próximas, vizinhas, e o comércio de lá sofreu muito mais que o nosso, muito mais, infinitamente mais, né. Arcos tinha toque de recolher, nós não passamos por isso aqui na nossa cidade, né. Eu acho que houve muito bom senso nas decisões que foram tomadas, né. Com relação à questão do comércio ter recuperado, olha, ainda na totalidade não, né. Infelizmente, muitos comércios, inclusive, fecharam, né, por causa, infelizmente, da pandemia. O comércio lá vai recuperando aos poucos, né, não chegou na sua normalidade ainda, mas a gente espere que até o final do ano isso tudo se normalize, até porque agora, né, graças a Deus, como você disse no início, nós estamos podendo ter eventos, nós estamos podendo estar andando sem máscaras, né. Então, isso, a tendência é das coisas continuarem acontecendo agora mais próximo da normalidade, e isso acontecendo com normalidade, o comércio com certeza vai voltar a ser atuante, vai voltar a ser forte. Bom, obrigado, Zé Raimundo. Conversei aqui com o presidente da Associação Comercial Empresarial de Lagoa da Prata, lembrando, então, que amanhã, dia 18 e dia 19, lá no Centro Catequético, o Encontro Empresarial volta com força total aí, trazendo dois grandes nomes aí, com palestras mais na área motivacional, para a gente pegar esse pique, esse entusiasmo aí de retomar as atividades. Lagoa tem uma economia muito pujante, né, Zé Raimundo? É uma população muito empreendedora, né. Eu acredito que a gente vai dar a volta por cima muito rápido. Muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco mais uma vez. Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade e é que deixo o meu convite. Se você ainda não adquiriu o seu passaporte, para os dois dias, para você que é associado, apenas R$ 30. Basta ligar na CSDL, no 32610850 e reserve logo o seu. Não fique de fora. E a maior festa da cidade também está de volta, com grandes atrações. Novamente, sob a organização do Sindicato Rural, a Espolagoa espera bater recorde de público e, para isso, os investimentos são altos. O presidente da entidade, Carlão, contou algumas das novidades e falou sobre o aquecimento da cidade para a festa. Bom, nós estamos aqui com o Carlão para poder falar a respeito da Espolagoa. Carlão, expectativa muito grande, né. Todo mundo na cidade comentando a respeito da festa, especialmente depois desse período de pandemia, que não teve praticamente eventos, né. O que vai ter de novidade esse ano? O que o pessoal pode esperar da organização do Sindicato? É, é verdade, né. Depois de dois anos, né, Júnior, nós sem qualquer tipo de festa, e a hora que você vem a uma festa que vai igual, a festa sempre maior da cidade, mais esperada. Então, nós estamos com uma grande expectativa, né. Fazendo shows, né, aqui da atualidade, shows com o Gustavo Lima, que hoje o maior cantor sertanejo do Brasil. E essa preocupação que a gente fica também, como a gente espera um grande público, né, na parte de segurança, na parte da estrutura, nós vamos, esse ano, ter uma... O pessoal vai surpreender com uma mudança muito boa, principalmente para o público, em geral, nós vamos deixar aquela área, onde era aquela área de camarote, toda aberta para o público. Então, o público vai, às vezes, até de cima ali da rua, vai dar para ver o show. E nós vamos dar uma comunidade maior também para quem comprar o camarote, tanto empresarial como camarote bora-bora, que ele vai ficar onde ficava a arquibancada, e ali vai ser feita a boate. Então, esse pessoal vai usar aqueles banheiros de baixo. Então, vai ter essa tranquilidade de ter banheiros não químicos. E nós vamos ter que aumentar em torno de mais de 60 banheiros químicos para o público, em geral, e usar o banheiro no outro centro. Então, vai ser uma mudança, né, eu acho que vai ser bom para os dois lados, né, que vai dar essa beleza para as pessoas poderem assistir o show, o rodeio. E outra preocupação nossa, como a gente está voltando agora, a gente espera um grande público, né, na questão de segurança, a nossa parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, e também trabalhando com, em torno, entre seguranças e bombeiros, mais de 100 pessoas por dia. Nós vamos estar trabalhando para dar segurança para o público. Nós vamos trabalhar também, que as pessoas precisam ver, a questão hoje, quem vai de carro. Nós temos o estacionamento, e nós temos seguro do estacionamento dentro do parque. Então, as pessoas têm que olhar isso. Às vezes, estacionando seu carro lá de fora, chega, seu carro está arranhado, está batido, vai ter um problema maior. Às vezes, você paga R$40, R$30, R$40, R$50, e você vai ter uma garantia do seu carro lá. Carlão, como é que está a procura de ingressos? Lembrando que, nesse final de semana, agora, tem virada de lote, né? O pessoal já está aquecendo, já, para poder participar da festa. Como que está? É, realmente, o que acontece? Sempre quando tem as viradas de lote, nós tivemos uma grande, uma venda muito boa em dezembro, depois sempre está vindo as viradas de lote, mês passado e mês agora. Eu acho que as coisas já estão chegando, né? Nós estamos aí há 30 dias da exposição e, de agora para frente, a gente já está com a venda muito boa, vendendo muito na região e, principalmente, do Gustavo Lima, que deve ser um dos maiores públicos da história do Lágua da Prata. Você já teve algum retorno do pessoal do comércio? Já deu para ver se já está tendo um aquecimento nas vendas? Porque sempre a exposição movimenta muito, né? Uma parte boa do comércio. É, verdade. Esses dias eu perguntei já para pessoas, né? Hoje tem até um dos nossos pontos de vendas, né? Tem alguma coisa a ver, que é a loja Calca, nova, que abriu na Avenida Brasil, que está vendendo ingressos. Eles falaram que o aumento deles foi mais de 50%. A Cláudia Calçada também já teve um aumento grande. Então, e as outras lojas já estão vendo hoje, já, o pessoal postar aí no Instagram a questão de gente para maquiar, que já está exportando as suas... As agendas. Os salões de beleza. Então, isso é importante, né? É muito bom, né? É, o hotel também. Nós fomos fazer a reserva, como nós temos, né? Na sexta e no sábado, dois shows por noite, fomos fazer a reserva de hotel. O pessoal já falaram que a gente tinha que fazer essa reserva mais imediata, porque já estava tendo muita procura para os hotéis da Agua da Prata. Calão, domingo os portões são abertos. Você falou que estava tentando aí com a prefeitura, a vinda de algum show maior. Essa negociação foi bem sucedida. O que a gente vai ter no domingo aí? Olha, até essa semana eu estive lá já com o prefeito, com o secretário. A gente está viabilizando essa situação para que nós possamos ter um show mais raiz, né? Para as pessoas mais velhas, aquelas pessoas que, às vezes, não têm condição de ir. A gente sabe que hoje a festa, por mais que a gente tente ter um ingresso barato ainda, ela não é barata para um pai de família. Nós sabemos disso. Mas, infelizmente, as coisas subiram muito. O artista está muito caro, a estrutura está muito cara, segurança, tudo está muito caro. Então, nós trabalhamos com o preço mínimo que a gente podia trabalhar. Então, a prefeitura nós procuramos e ela está disposta a nos ajudar. Mas ainda não está fechado 100%, mas há uma garantia boa. Porque a gente vai ter um bom show, uma boa surpresa no domingo, com portões abertas. E vai ter o final do rodeio, de todo jeito, a final do rodeio vai ser no domingo. Para as pessoas poderem ir. Se acontecer algo imprevisto, não tiveram uma grande atração da prefeitura, que eu acredito que tenha, nós ainda vamos pôr todas, várias bandas da Lagoa da Prata para estar mostrando seu trabalho também na Bigéria da Primeira Escola Lagoa. Olha, vamos esse ano também ter um grande rodeio. Quero deixar também com as pessoas que esse ano nós vamos começar o rodeio mais cedo. Que as pessoas vá para o parque mais cedo um pouco. Porque o pessoal aqui na Lagoa tem o costume de chegar às 11 horas. E às 11 horas o rodeio já vai estar terminando, porque nós temos dois shows. Então os shows vão ter que começar na sexta e no sábado, o primeiro show vai começar às 11 horas. Vai terminar à meia-noite e meia, depois começa o outro, vai terminar em torno de duas horas. O de quinta, que é o Gustavo Lima, nós vamos começar às 11 e meia, porque na sexta algumas pessoas ainda trabalham. Então nós vamos cumprir esse horário. Então o nosso rodeio vai começar em torno de nove e meia. Então para quem gosta de rodeio, os amantes do rodeio, que vão mais cedo. Mais cedo, vai ser um grande rodeio. Esse ano estamos trazendo um locutor, que também é muito famoso, John Barreto, que já tem uma longa experiência e vai vir trabalhar em Lagoa da Prata a primeira vez. Então é isso, quero deixar as pessoas que olhem muito essa questão do horário. Tá bom, Carlão. Obrigado pela gentileza de conversar com a gente, trazer informação a respeito da festa. E eu queria que você encerrasse fazendo um convite para o pessoal participar desse Lagoa da Prata. Eu quero fazer esse convite, agradecer a toda a imprensa que sempre esteve do lado dessa grande festa. A população de Lagoa da Prata que abraça essa festa. E também que as pessoas aproveitem, comprem seu ingresso antes, não deixem para a última hora. Ele cabe aqui na hora, é um pouco mais caro, chega lá e comprem seus ingressos nos lugares credenciados pelo sindicato. Não corre isso de comprar na mão de terceiros, porque a gente, infelizmente, nós vivemos num mundo onde não pode confiar em todo mundo, né? Então que as pessoas aproveitem e comprem antes seus ingressos, né? E eu também não posso deixar de agradecer sempre àquelas, nossos parceiros, nossos patrocinadores. Porque hoje a festa só existe por, são os motivos que nós temos e que pagam os seus. que são quem compra ingressos, os nossos patrocinadores e nossa praça de alimentação. TV Lagoa News de hoje fica por aqui. Uma boa noite a todos, obrigado pela sua audiência.